Bom, eu do grupo sou a mais velha e estou aqui, não aventurando, mas tentando pôr em prática um projeto que por outras razões ficou para trás. Tudo na minha vida na medicina veio depois, porque eu fiz uma faculdade de biologia antes, depois fui fazer medicina, então para mim tudo vem depois. Aí depois eram família, filhos e as coisas foram sendo adiadas. Mas agora a gente está aqui nesse projeto, mesmo sabendo que o gap de intervalo, desde que se formou, é maior do que o pessoal agora. Eu me graduei em cirurgia geral, cirurgia torácica, sempre estudei muito. Então estudar não é um problema, acho que a gente vai brigar por uma vaga. Vamos atrás do sonho. O curso é muito objetivo, quando eu vim para cá eu não imaginava que a dinâmica era essa. E aqui a gente tem que fazer por a gente. A Judite é maravilhosa, não é porque a gente está na tua frente, mas ela é uma mentora, mas como tudo na vida, tu não sai do lugar se tu não te mexer. Então ela ajuda, mas a gente precisa chegar em casa e fazer o tema de casa. Cada um no seu limite. Mas é muito boa a dinâmica de aprendizado aqui. Obrigado. 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 Obrigado.